Segunda edição, apoio Banrisul, o grande banco do sul. Olá, boa noite. A saída para o feriadão mal começou e já são três mortos nas estradas gaúchas. Na BR-290, em Alegrete, uma colisão entre quatro veículos argentinos deixou uma vítima fatal e pelo menos 12 feridos. Já na Serra, duas pessoas morreram após um carro cair de uma ponte em Vale Real. Para quem vai pegar a estrada, o cuidado principal é com o excesso de velocidade. Especialistas alertam. Os mais apressados não ganham tanto tempo quanto imaginam, mas aumentam muito os riscos de acidente. Rosemary e Diogo vão aproveitar a folga para descansar na Praia do Pinhal. Mas viajar em datas como essa também causa receio. A gente está sempre meio com o coração na mão. Muito movimento, tanto de ida quanto de volta. Não mais os argentinos, né? Porque acaba, com o próprio movimento, acaba tumultuando e causando mais acidentes. É preciso estar mesmo atento ao pegar a estrada, pois este é um feriado considerado de grande movimento e de risco de acidentes. Aqui na Freeway devem passar 80 mil automóveis em direção ao litoral, 45 mil hoje e outros 35 mil amanhã. Mas a grande preocupação é o retorno, pois é esperada uma grande concentração de veículos no domingo. A operação Viagem Segura terá reforço na fiscalização das estradas. Para evitar acidentes, a orientação é revisar o carro, dirigir com atenção em caso de chuva e, principalmente, respeitar o limite de velocidade. Uma pessoa que vai na velocidade máxima permitida na Freeway, por exemplo, para o litoral gaúcho, e uma pessoa que excede o limite, por exemplo, 20, 30% acima, a diferença é 10 minutos. E com calma, paciência, nunca forçar a ultrapassagem, nunca ultrapassar em local proibido, respeitando os limites de velocidade. Chegando ao seu destino, não correndo, mas chegando dentro do que é permitido para curtir o feriado, que é esse objetivo de todos nós. A chuva continua neste feriado de navegantes. A quinta-feira vai ser de tempo instável, com pancadas de chuva passageiras e risco de temporais isolados, principalmente à tarde. O sol aparece pouco, mas a temperatura se mantém elevada. Na capital, faz calor de 33 graus. Já em Ijuí, no noroeste, a máxima fica em torno dos 30, mesma temperatura que vai fazer em Santa Maria. Em Alegrete, os termômetros atingem a marca de 32 graus. E no litoral sul, as temperaturas variam pouco, mínima de 23 e máxima de 28 graus em Rio Grande. Os motoristas da capital devem ter atenção aos bloqueios de trânsito previstos para esta quinta-feira por causa da processão de Nossa Senhora dos Navegantes. O cortejo começa na rua Vigário José Inácio, segue pela Avenida Mauá e pela pista Centro-Bairro da Avenida da Legalidade e termina na Avenida Sertório, junto à praça em frente à Igreja dos Navegantes. Também terão bloqueios, vias situadas no entorno do trajeto. Segundo a EPTC, durante a processão, a melhor alternativa de acesso à capital em direção ao Centro Histórico será pela BR-116, Avenida Farrapos e Alberto Bins. E hoje foi dia de realizar os últimos preparativos para a processão de número 142, em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes, aqui em Porto Alegre. Amanhã, milhares de pessoas vão demonstrar a sua fé durante o cortejo seguido de Missa Campal, no Santuário de Navegantes. Amanhã, dezenas de trabalhadores estavam ocupados na montagem da estrutura principal, como o palco da Missa Campal, no pátio do Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes. Também das barracas que vão oferecer diversos produtos, entre eles, as flores do seu Antônio Carlos. E que hora começa a chegar a mercadoria? Como é que vai ser? Eu já fico de prisão aqui até amanhã, né? Amanhã de madrugada, quando chega a mulher, chegar as flores, daí eu tô indo embora e ela fica. A imagem da santa está na Igreja do Rosário desde 22 de janeiro. A tradição dela permanecer ali até o dia da processão aproxima a imagem de um grande fluxo de fiéis no centro. Eu sempre venho aqui na igreja e quando eu posso também acompanho a missa lá na Igreja dos Navegantes. Só que esse ano eu não vou poder ir, então eu vim aqui e amanhã eu não vou poder ir lá. É muito... é de coração. Isso é fé? É, é muita fé. Amanhã a última missa acontece na Igreja do Rosário às 7 horas da manhã. Depois a imagem segue em cortejo. Outra processão, esta fluvial, acontece no Guaíba, nas embarcações de clubes náuticos, esportistas e pescadores das ilhas. Uma missa campal está marcada para as 10h30 da manhã na chegada ao santuário. No ano passado, a devoção à Nossa Senhora dos Navegantes mobilizou 140 mil pessoas na processão. Temos muitas e muitas pessoas, de modo todo especial, pessoas simples, pobres, que vêm neste dia para pedir e para agradecer. Então é o momento de nós também, novamente, renovarmos a nossa fé. E em função desse feriado de navegantes, alguns serviços da capital vão sofrer alteração. CE, Corsã e CEASA ficarão fechadas. Assim como as agências dos Correios, Banrisul e Tudo Fácil. O atendimento vai ser retomado na sexta-feira. Todas as linhas de ônibus de Porto Alegre vão operar com passe livre nesta quinta-feira. Já o transporte metropolitano vai utilizar horários diferenciados. Do final da manhã até o início da tarde, o intervalo entre os trens será de 10 minutos. Já entre as 10h30 e as 11h30 da noite, o tempo entre as viagens sobe para 20 minutos. Na véspera do feriado de Nossa Senhora dos Navegantes, umbandistas fizeram no mercado público da capital uma homenagem a Iemanjá, entidade que nas religiões de origem africana protege os navegadores, pescadores e marinheiros. A tradicional cerimônia acontece há mais de 10 anos no Centro Histórico de Porto Alegre. E depois do que falo, veja as dicas para receber bem o sinal digital da TVE. É daqui a pouco. Está mais difícil para os gaúchos conseguir visto de entrada nos Estados Unidos. Uma nova medida do presidente Donald Trump restringe a imigração e amplia os critérios que obrigam a realização de entrevista com quem quer obter o documento. Estão liberados apenas os menores de 14 anos e maiores de 80, assim como pessoas com visto vencido há menos de um ano. Em Porto Alegre, a nova sede do consulado americano está com as obras avançadas, mas a abertura foi adiada. O local deve começar a funcionar apenas no fim do semestre. Quem precisar do visto terá que viajar a São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília ou Recife para fazer a entrevista. O Palácio Piratini protocolou hoje na Assembleia Legislativa o projeto de lei que reajusta em 6,47% o salário mínimo regional. As centrais sindicais pediam mais, aumento de 10,45%. Para entrar em vigor, o índice precisa ser aprovado pelos deputados estaduais, que voltaram ao trabalho hoje, depois do recesso parlamentar iniciado em 23 de dezembro. O primeiro dia de atividades da Casa em 2017 foi marcado pela entrega de uma mensagem do governador. O documento de 150 páginas chegou ao novo presidente da Assembleia Legislativa, Edgar Preto, pelas mãos do chefe da Casa Civil, Márcio Biolque. O texto é dividido em quatro eixos, social, econômico, infraestrutura e ambiente, governança e gestão. Destaca a situação difícil das finanças do Estado prevista para este ano. Após a entrega, foi realizado o grande expediente no plenário da Casa. E a crise econômica afetou um hábito tradicional no Rio Grande do Sul. Com o desemprego em alta e a renda em baixa, a gauchada diminuiu o consumo de carne bovina. É, o bom e velho churrasco ficou menos frequente. E com as vendas em queda, a solução para os produtores é exportar o produto. O Rio Grande do Sul continua consumindo mais carne que o restante do Brasil. Mas mesmo aqui na terra do churrasco, o consumo vem diminuindo. O Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados estima que no ano passado houve uma redução entre 15% e 20% no consumo de carne. O setor até aumentou o abate de gado, mas o consumidor não está comprando o produto. O alto preço dos cortes de carne, aliado à falta de dinheiro no bolso, força o consumidor a improvisar. Compre segunda, né? E compro menos também, né? O presidente do Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados admite que o preço está elevado para o consumidor médio. E diz que em 2017, as perspectivas não são boas. A carne bovina está sendo considerada um luxo hoje. Não devia ser. É um consumo básico do gaúcho de comer carne bovina. Mas hoje, sim, ela está a um preço um pouco salgado para as condições atuais do povo gaúcho. O Rio Grande do Sul consumia entre 42 e 45. Eu acho que nós estamos na casa dos 34 a 36 quilos. Com a queda no consumo interno, os produtores acabam exportando. Daniela Guimarães, economista da Farsul, diz que a conjuntura econômica força o produtor a encontrar outros mercados. Já que o mercado interno está retraído, ele acaba tentando buscar outros mercados e tentando exportar o produto. Acaba tentando se adaptar e buscar alternativas. Segundo dados da Farsul, no final do ano passado, houve queda do preço da carne. Mas para quem enfrenta o açougue todo dia, a conta não fecha. O preço que está alto, a carne está cara, está tudo difícil. A televisão pública dos gaúchos entrou numa nova era. Desde a zero hora de hoje, a TVE transmite para a região metropolitana apenas em sinal digital. Foi a primeira emissora a encerrar as transmissões analógicas aqui no Rio Grande do Sul. E para a gente encerrar a série que mostra essa mudança no sistema de transmissão, a gente dá agora algumas dicas para você aproveitar o sinal digital. Transmissor analógico da TVE foi desligado no primeiro minuto do dia de hoje. A partir de agora, os telespectadores de Porto Alegre e de 88 municípios da região metropolitana somente vão conferir a programação da TVE pela TV digital, no canal 7.1. A TV digital representa uma nova forma de transmissão do conteúdo das emissoras. Ela permite mais qualidade de vídeo e áudio, com o sinal transmitido na forma de dados. Dá para comparar com a internet, por exemplo. Ele está transmitindo como se fosse um grande roteador wireless, uma internet sem fio. A televisão com conversor interno ou conversor externo nada mais é do que um computador que vai pegar esses dados, vai interpretar esses dados e vai transformar em imagem. Na casa da dona Maria Aparecida, que fica na zona sul de Porto Alegre, a instalação da TV digital teve assistência técnica. É que na sala, ela tem uma TV nova, já com o conversor integrado. Na cozinha e no quarto, ela preferiu manter os televisores antigos. Tinha que botar, porque não dava para investir. É mais barato investir no conversor do que investir num televisor novo. E como todo mundo quer assistir televisão. E todo mundo quer assistir televisor. Então temos que fazer a adaptação. A equipe do Rafael manteve a antena externa de VHF para a TV analógica na casa da dona Maria Aparecida e instalou junto a de UHF para captar o sinal da TV digital. Se a localização da residência for próxima ou tiver visualização do morro da polícia, onde ficam os transmissores das emissoras de TV, também pode ser usada uma antena interna. Uma dica é acessar no menu do televisor o autodiagnóstico e depois o nível de canal, indicando a intensidade de cada canal da TV aberta para orientar a instalação pelo sinal mais fraco. Se ele for captado, todas devem funcionar com a mesma qualidade, diferente da TV analógica. No analógico, em alguns lugares, a gente tem a imagem muito chuviscada. Outras emissoras têm o sinal limpo. No digital é a mesma coisa. Só que a imagem digital ou a gente vai receber ou a gente não vai receber. Se receber a quantidade suficiente de dados, ela vai abrir a imagem, sempre uma imagem como nós temos aqui, limpa, sem fantasma, sem chuvisco. O sinal da TV digital é robusto, mas existem as chamadas áreas de sombra, exigindo a ajuda técnica para a instalação. No prazo de um ano, todas as emissoras da capital devem desligar, como a TV é, o sinal analógico. E assim nós encerramos o 2ª edição de hoje. Uma boa noite para você e ótimo feriado. 2ª edição. Apoio Banrisul. O Grande Banco do Sul. O Grande Banco do Sul.